São várias notícias vindas da Secretaria Municipal de Segurança. O secretário da pasta anunciou o plano de carreira, que foi elaborado recentemente e que atende a uma reivindicação da categoria. Essa administração, a administração do prefeito Edson Kesten, vem desenvolvendo ações em vários sentidos, principalmente na questão da valorização do homem de segurança pública. E a Guarda Civil Municipal, ao completar o seu 15º aniversário, é mais do que merecida, a Guarda ter uma carreira própria. Porque o funcionário da Guarda Civil Municipal é um funcionário que trabalha em regime de escala, trabalha num regime de 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados, e merece ter um plano de carreira e salário diferenciado. Este plano está tramitando no âmbito da Prefeitura. Evidentemente que é necessário verificar a questão do impacto financeiro e também a questão na parte jurídica. Mas acredito que com o esforço que o nosso prefeito, o chefe do Poder Executivo, está fazendo, acredito que este plano vai ser encaminhado à Câmara dos Vereadores e será com certeza aprovado. Entre as novidades, o que está em fase final é a liberação de armamento de fogo para a parte da Guarda, que já recebeu treinamento e avaliação psicológica para o porte das armas. Desde o início da nossa gestão, nós estamos pleiteando a questão do retorno da arma para os Guardas Civis Municipais. Trata-se de um processo demorado, porque implica na participação de vários órgãos públicos, o Exército, a Polícia Federal, o SINARME, mas nós já adquirimos as armas, compramos através de um processo licitatório, a empresa Taurus foi a vencedora, e essas armas estão em fase de liberação junto ao Exército, e também conseguimos a liberação daquelas armas que estavam apreendidas lá na Polícia Federal. Conseguimos, via judicial, que essas armas fossem devolvidas ao município, que representa uma economia, em questão de não precisar adquirir essas armas, porque já retomamos por força de uma medida judicial. E a questão do treinamento, também estamos avançando na questão do local. Já entrei em contato com o Coronel Prates, que se dispôs a fornecer as instalações do nono BPM, para que a Guarda Civil Municipal faça lá o seu treinamento. Para dar mais tranquilidade à população, a Secretaria adquiriu 10 câmeras de monitoramento, que serão instaladas em pontos estratégicos da cidade, além de equipamentos como rádio ponto a ponto, rádio multiuso, antenas, servidores para armazenamento de imagens. O investimento é quase 315 mil reais em recursos próprios do município. Hoje é inconcebível, é inadmissível pensar em segurança pública sem o auxílio, sem a ajuda da tecnologia. E o nosso planejamento é para que a cidade de Paranaguá tenha no mínimo 24 câmeras de vigilância. Mas, por uma questão de capacidade orçamentária, nós só conseguimos fazer um processo licitatório para a aquisição de 10 câmeras de vigilância neste momento. Juntamente com a aquisição dessas câmeras de vigilância, estamos também adquirindo um painel, uma mesa de controle, onde guardas civis municipais farão controle dos principais pontos, são pontos estratégicos na cidade. O processo licitatório já foi concluído, o processo licitatório demanda tempo, porque tem os prazos a serem cumpridos, mas acredito que já nos próximos meses, agora já no início do ano, já tenhamos esse sistema já implantado aqui em Paranaguá para dar mais segurança à nossa população.